Fala galera, eu sou o Player Pablo e estou aqui com o Roberto Sadovski, nosso convidado especial Claudio Prandoni Esse é o Gibi e hoje a gente vai falar de Ghost in the Shell Ghost in the Shell chega aí no comecinho de abril aos cinemas brasileiros Filme estrelado pela Scarlett Johansson, todo cyberpunk, mil coisas e é baseado neste mangá Ficou bonito mano isso aqui, ficou muito bonito e assim, em termos de mangá aqui no Brasil é um formato bem diferente Geralmente os mangás são menorzinhos, não tem tantas páginas coloridas e nem um papel tão bom assim Geralmente o tanto colorido tem uma ou duas páginas coloridas Se esse aqui é um papel bom, mangá é para você usar no banheiro enquanto você ande Mas o mangá ele é feito para ser um Gibi barato, aqui no Brasil acaba saindo caro Tem editor que faz um papel transparente que meu Deus A grande diferença entre os outros mangás é que Ghost in the Shell de fato é bom Nossa não né velho, a grande diferença é que está inteiro aqui, porque tem muito mangá bom É o que me diz O Ghost in the Shell ele bebe muito da fonte do cyberpunk né, tem uma inspiração clara Em Neuromancer e outras obras aí do William Gibson e por sua vez também foi uma obra muito Influente nos anos 90 né, Matrix tem muito de Ghost in the Shell né Quem que veio primeiro, Ghost in the Shell ou Blade Runner Blade Runner Porque tem momentos aqui que você enxerga muito claras É que assim, eu acho engraçado quando as pessoas falam que uma obra é de um certo país Ou de uma certa cultura Quando as influências são todas no dominó né, então você tem Ghost in the Shell Que vem de Blade Runner Que vem de Harlan Edison e William Gibson Que tem outras influências em pintura, em escultura, em coisas assim Então assim, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai decodificando e dando a nossa cara Como ele foi adaptado pro anime depois, em longa metragem, inclusive vai passar de novo aqui no Brasil né Eu não sei se passou no cinema na época do Vidro, mas vai passar no cinema no Brasil pelo Cinemark Sabe que eu acho que passou em festival na época, mas nunca foi lançado em cinema Ah né, no circuito né Ele existe em DVD com o nome lindo de O Fantasma do Futuro Sim, eu assisti essa versão Que eu acho muito melhor do que o nome que deram pro longa metragem A Vigilante do Amanhã Eu achei meio genérico demais Honestamente, o que que é Ghost in the Shell? Ghost in the Shell é um termo que usa-se nos resíduos digitais quando você limpa um HD É o Fantasma da Máquina É o Fantasma da Máquina, são resíduos Não tem como traduzir, mas é uma obra muito densa Eu acho que não é um mangá fácil Não, e especialmente porque além da história ser sofisticada até Tem muitos questionamentos filosóficos no meio dos tiroteios e porcadarias dos borgues e tal Ela é cheia de pequenas anotações feitas pelo Shiro Massamuni Ideias de política que expandem aquele mundo um pouco como coisas do mundo real Até eles recomendam que você leia tudo primeiro e depois uma segunda vez você leia assim Porque senão você fica muito parando pra aquilo É, são muitas anotações, elas dão uma quebrada no ritmo, né? Mas elas expandem muito o que tá sendo mostrado ali na história Às vezes é bem de leve, mas aquilo dá uma aprofundada Mas sabe que além disso tem uma coisa que eu tava falando do anime Porque o quadrinho tem uma pegada que ele é mais engraçado do que a versão em anime É Eles tem umas caretas, uma coisa mais de humor Que é um estilo de desenho, né? Mas que no anime já não existe Sabe quem foi um diretor nordestino que fez? Ah, lá vem Como assim? É o Mamoru Osh Nossa Eu fiz essa piada antes, eu falei que ia voltar Então esse riso foi todo falso agora Eu fiz um texto defendendo a escalação da Scarlett Johansson Pra ser a major, né? A major Que é a protagonista A comandante no Brasil A protagonista da história Porque eu acho que ela além de ser uma das poucas atrizes que tem peso internacional Pra você trazer público de todo mundo pra ver o filme Não existe nada em Ghost in the Shell que seja exclusivo e total inclusivo do Japão Tem muitos elementos que são japoneses, mas... Porque a história se faz no Japão Claro Você tem estrangeiros, você tem aquela coisa meio de... com as geishas e tal Mas que é referência, nem são geishas de verdade E assim... A major, ela não é japonesa Não O anime já é diferente do mangá Já Então o filme, cara, ele não tem a menor obrigação Ele tem que funcionar como um filme pro mundo inteiro Ele é uma adaptação E a palavra-chave é adaptar Isso aqui, quer que ele ou quer não, é nicho Isso aqui é gueto Isso aqui é nóis maluco Nóis maluco Que rabara Oh, my heart is pounding like Thor's hammer on Dr. Doom's titanium infused faceplate É, que a gente gosta de quadrinhos, a gente difusa essas coisas aqui E tem um detalhe que eu acho curioso dessa edição do Ghost in the Shell especificamente Ela é a primeira a sair no mundo inteiro com esse caráter de edição definitiva Por conta disso, tem esse formato grandão Tem um monte de página colorida, anotações e tal Mas também tem algumas páginas a menos É censura? Minha recomendação é pelo veto total da obra Isso fica em debate Mas foi o próprio autor que mandou tirar essas páginas Que... Eu não sei exatamente o que são essas cenas Se referem a elas genericamente como a cena do Yacht De repente A cena do Yacht, você não chegou nessa parte ainda Não cheguei nessa parte Ixi, rapaz É isso Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, que é de graça Se inscrever no canal, que também é de graça Não, eu botei meus negócios lá aqui Isso é lá no seu canal Ah, é E aproveita também pra conhecer o Gazeta Galástica, o canal do Prolone E confere sempre o blog do Sadowski também É isso aí, pessoal Se quer encerrar isso? Eu quero Tchau 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 Tchau